Oi meus amores, tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje eu vim mostrar os meus batons favoritos do momento Tipo assim, só uso eles agora Um desses... Quatro E um produto diferente Enfim, tô usando muito esses batons Então achei legal mostrar pra vocês Eu pensei em fazer tipo top 5 de batons Mas eu vou colocar como batons favoritos do momento Então se você quer ver o que eu ando usando de batom Continue assistindo Bom, vamos por ordem, tá? Vou por marca Primeiro batom que eu tenho pra mostrar pra vocês Ele é um batom escuro e bem bonito Tô tipo, muito apaixonada Ele é Natura Una da linha Intensifique O número dele é o Violeta 4C Que é esse tonzinho aqui, ó Um pouquinho escuro E eu amo essa cor violeta E também gosto muito dessa linha Intensifique São batons com a pigmentação muito, muito boa Então é esse tom aqui, ó Tipo um violeta mesmo Um roxinho, ó Eu uso ele bastante, tá vendo? É muito maravilhoso E quando eu quero passar um batom escuro Mas não muito power, tipo esse vermelho Aí eu sempre vou nesse Violeta Que tá tudo certo Apareço também em vários vídeos com ele É muito, muito bom Ele é cremoso Mas ele tem uma textura bem gostosa, sabe? Nos lábios Eu até diria que é um semi-mate Porque ele é muito confortável E essa pigmentação daqui é incrível Fora que é um batom muito fácil de aplicar Sabe? Mesmo sendo escuro Não tem problema nenhum em aplicar Nunca passo lápis pra usar ele É tipo, muito tranquilo Próximo batom Também Natura Una Que eu amo Simplesmente amo Ele é também da linha Intensifique É o Nude 2C Ops E é esse tonzinho aqui, ó De nude, tá vendo? E eu tô muito nessa pegada de nude rosado Tá? Eu sempre ia muito pra marronzado Mas eu tô gostando muito desses nudes rosados E também linha Intensifique Então também cremoso Com a pigmentação muito, muito boa Então é esse aqui, ó Ele é lindo demais Então tipo, ai, que batom que eu vou usar hoje? Ai, não sei Não tô muito inspirada Batom Nude 2C E ele é igualzinho, ó Folks Eu vou deixar o nome aqui embaixo pra vocês Da MAC, tá? Então versão mais baratinha aí pra quem quiser Próximo batom Também nude E também nude rosado Foi o que eu recebi Esse aqui é da marca Bella Ode Que a Rinode é a distribuidora deles aqui no Brasil Porque é uma marca italiana E é o mesmo jeitinho Só que ele é um pouco mais claro Eu não tô muito acostumada nesses nudes muito claros E eu gostei muito de usar esse Não chega a ser aquele nude e apaga a boca, sabe? Mas fica muito bonito E é esse aqui, ó Ele é um pouco mais cremoso Do que o da Natura, tá vendo? E ele é mais claro E é rosado igual Parece tipo Esse aqui é um tom mais escuro Parece, tá vendo? Mas ele é muito bom também E eu gosto muito de fazer contorno Com um lápis mais escuro E vim com esse aqui por dentro Pra dar aquele efeito de bucão Eu acho que fica bem legal E tô gostando dos batons cremosos Gosto muito também de usar com esse batom Da Bella Ode Nude Esse gloss aqui Então também é um super favorito Eu nunca pensei que eu fosse gostar tanto de gloss Mas eu tô tipo Nessa vibe, sabe? E esse gloss aqui também da Bella Ode Da mesma marca do batom E ele é um gloss assim, coral Então ele dá um toque bem especial Pra cada batom que você passar Tipo assim, né? E ele faz Ficar maravilhoso com batom nude Sério, eu amo E o que eu gosto muito desse gloss É o aplicador Que ele é um aplicador tipo em espiral Tá vendo, ó? E ele facilita super a aplicação Eu tô tipo simplesmente apaixonada Eu uso sempre E é muito, muito bom mesmo Tô gostando bastante Pra finalizar, né? Esses favoritos de batom Obviamente é o batom que eu estou usando Que é simplesmente Incrível, lindo, tudo de bom Tô tipo viciada Eu nunca fui muito assim Ligada em batom vermelho Mas nossa Esse aqui eu tô apaixonada É... Faz duas semanas Eu fui lá no outlet da MAC, Clinique, Smashbox Tá? E eles, pra quem não sabe Aqui em São Paulo Aqui não, né? Em São Paulo Eles tem um outlet Tipo como se fosse uma ponta de estoque E de todas essas marcas Porque na verdade é da Estée Lauder, né? Que é dona de todas essas E aí lá você encontra Alguns produtos Com preço muito bom Então tipo produtos Que estão próximo Da data de validade É tipo próximo pra vencer Mas não é assim próximo Tipo dois meses Três meses É tipo assim Um ano Sabe? Mais de um ano Então é muito legal E vale muito a pena E eu comprei Esse batom aqui Ele é da MAC Só que ele é tipo quadrado Olha essa embalagem Que linda! Tô tipo apaixonada E ela é da coleção Da Charlotte Olympia Então vamos supor Que você gostou De alguma coleção da MAC E você foi na loja E não encontrou Então muito provavelmente Se tiver mais Tipo produtos assim Eles vão levar Pra essa Pra essa outlet, tá? Então lá eu vi Uma coleção de Natal Já que teve Que eu até tenho A embalagem roxinha Tem esse aqui Tinha heroine Pra vender Sabe? Tinha Tinha vários É... Mas lembrando que Tipo assim Não são todos Os produtos que tem Na loja Que tem lá Tá? Então por exemplo Cor de base Você pode encontrar Cor muito mais escura É... Ou muito clarinha Então tipo assim Pro meu tom de pele Não tinha nada Mas se você é negra Você vai arrasar Porque lá tem Tipo assim Ó Um monte de coisa Ou se você é muito branquinha Lá tem também Lá tem blush É... O batom Não são tipo muito Os mais famosos Assim Mais clássicos Tipo assim Eu não achei O Velvet Ted Não achei Qual outro? Ah, eu não sei Tipo assim Não tem muitos clássicos Mas eu vi lá O Heroine Eu vi lá Aquele Creme de Nude Que é muito famoso Da marca Gente É uma prateleira Gigante Só de batom Com todos os batons Que você imaginar Os mates Os normais É... Aqueles mais Da linha Como que eu vou explicar? Aqueles compridinhos Assim Bem cremosos Tem também O que mais que tem lá? Ah Tem os pós também Bem legal É... Você pode montar paletinha Tem algumas coisinhas soltas Uns blushs soltos Umas sombras soltas Pincéis Pincéis Valem super a pena Porque tava com preço muito bom Mas eu não comprei Enfim E aí eu fui lá E comprei um batom pra minha mãe Que ela tava querendo E achei essa coleção aqui Que quando saiu Eu fiquei tipo Alucinada Então Como eu disse Charlotte Olympia E o nome dele é o Leading Lady Red Tá? Eu vou deixar todos os nomes aqui Na telinha pra vocês E ele é um batom mate Vermelho Lindo Que é essa cor aqui Maravilhoso Deixa eu fazer um swatch Ai que batom maravilhoso Olha a cor disso Gente Que vermelho Tipo aberto E bem bonito Eu tô amando Então Aí vamos para os preços Porque os preços São o que importa Não é mesmo? Tô brincando Esse aqui Coleção especial Da MAC Eu paguei 48 reais Tá? E ele vai vencer Em julho De 2018 Até lá Eu acho que esse batom Já acabou De tanto que eu tô viciada Tá? Mas 48 reais Coleção normal Tá 45 reais Eu vi blush Lá se eu não me engano Por 65 reais Tá? Mas não é aqueles Tipo O Pitches Ou Pinch ou Pitch Alguma coisa assim Sabe? Tem uns mais famosos Da MAC Lá não tem Tem um Eu esqueci o nome Do blush Eu vou deixar aqui embaixo Que a Claudinha Estoco Fala muito, muito dele E lá tem Tá? Por esse preço Se eu não me engano 65 reais Então tipo De 100 pra 65 Vale super a pena E qualquer um pode entrar Tá? Você chega lá Fala que você vai no Outlet Fica no segundo andar E aí Você vai no Paraíso E tem Clinique também Aqueles kits Tipo De 3 passos da Clinique Tem Smashbox As paletinhas Aquela aguinha lá Que tá todo mundo usando Que parece o Fix Plus Tem tipo Muita coisa legal Tem perfume também Tá? Que a Estée Lauder É dona de alguns perfumes Tipo Michael Kors Enfim Vale super a pena Quem puder Passa lá Porque vocês vão Ficar alucinadas Que nem eu Bom meus amores Então foi isso Esses foram os batons Que eu tenho usado no momento Se você gostou Não esqueça de clicar em gostei De se inscrever aqui no canal E de me seguir nas redes sociais O meu Instagram É ArrobaBarbaraBove Facebook Blog Barbarabove Um beijo E até amanhã Tchau Tchau